A nossa colocação foi no sentido em que não houvesse essa votação neste momento em função de que a aprovação desse projeto poderia causar dúvidas quanto ao desempenho fiscal dos estados e municípios. Nós nos encontramos hoje num momento de volatilidade internacional, de alguma turbulência que conturba os mercados do mundo todo, desde os países avançados até os países emergentes. E essa conjuntura, ela requer bastante prudência e bastante cuidado em relação aos atos que nós temos praticado e as suas consequências. É um ano de austeridade fiscal em que tanto a União quanto os estados e municípios têm que cumprir as suas metas primárias e manter a dívida pública em declínio. Então, esse é o objetivo que temos a cumprir. Senadores concordaram? Ministro, e esse projeto, então volta a pauta depois desse fim de turbulência? Quando é isso? Veja, eu não sei qual vai ser a tramitação, porque o Senado tem as suas regras e, pelo que eu entendi, vai continuar havendo uma discussão desse projeto. Os senadores ouviram a minha argumentação, no sentido que agora não é o momento mais oportuno e, pelo que eu entendi, eles continuarão discutindo esse projeto e nós continuaremos avaliando a situação.